Olá, neste vídeo tutorial, nós vamos aprender a inserir blocos na nossa sala virtual no Moodle. Nessa versão, é importante que você saiba que ao receber uma sala padrão, ou seja, uma sala vazia, na qual não tem ainda nenhum conteúdo e também você não fez nenhuma restauração de backup de alguma outra sala que você já tenha, se você quiser, você pode adicionar os blocos de acordo com as suas preferências e objetivos pedagógicos. Neste caso, a sala padrão, ela vem apenas com o bloco acessibilidade fixo. Esse bloco vai estar sempre em qualquer sala virtual. Para adicionar outros, precisamos então ativar a edição e também ativar esse menu suspenso que fica aqui na lateral. Com relação aos blocos, existem alguns que são padrão, estão aqui na esquerda e o bloco acessibilidade na direita. No caso, nós precisamos clicar aqui no finalzinho, então enrolar essa barrinha aqui do lado e clicar aqui em adicionar um bloco. Escolhemos o bloco, vou escolher, por exemplo, aqui o calendário, que é um bloco muito comum utilizado para a organização das atividades, das tarefas, para chamar a atenção dos estudantes. Ele virá automaticamente aqui para a direita. Todos os blocos que eu for adicionando, então, por exemplo, vamos supor que eu trabalhe com gamificação e eu quero adicionar aqui este bloco de ranking. E o bloco veio aqui também para a direita. Quero adicionar o bloco barra de progresso, que aqui é progresso de conclusão. Este bloco também veio aqui para a direita. Então, se eu quiser, depois de adicionar todos os blocos, eu posso mover esses blocos, escolher qual que eu quero que fique primeiro. Por exemplo, eu quero que o primeiro bloco seja o progresso de conclusão. Vou colocar ele aqui em cima. E por aí vai. É importante que cada bloco possui a sua configuração específica. Então, de acordo com o bloco que você adicionar, ele vai ficar automaticamente aqui na direita. Você pode mover o posicionamento deles, qual que você quer que fique primeiro. Porém, cada bloco tem a sua configuração específica. E para que esses blocos funcionem, sejam funcionais, cumpram o seu objetivo, é preciso, então, explorar as configurações de cada um deles. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma